Muito obrigado, deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal. Passa agora a palavra para a deputada Jô Moraes, vai falar pela liderança do PCdoB pelo tempo regimental de quatro minutos. Senhor Presidente, caros deputados e deputadas, eu fiquei hoje muito assustada. A Folha de São Paulo, o jornal paulista, publicou em suas páginas a matéria Não há golpe em curso no Brasil, diz representante dos Estados Unidos da América na Organização dos Estados Americanos. Por que eu digo isso, senhor Presidente? É que evidentemente, só o uso do cachimbo deixa a boca torta. A diplomacia americana estava cautelosa, cuidadosa. O processo ainda não se concluiu. A presidente Dilma ainda não deixou de ser presidente afastada deste país. E por que esta pressa do representante dos Estados Unidos de responder na Organização dos Estados Americanos, a OEA, que esteve com seu secretário-geral aqui, que expressou através da sua Comissão de Direitos Humanos a preocupação da exclusão de mulheres, negros, políticas de direitos humanos estarem afastadas dessa política desse governo interino. E a nossa soberania nacional ser afrontada com um pronunciamento esteporâneo, absurdo e indevido do representante dos Estados Unidos da América, referendando, legitimando um processo que só diz respeito ao nosso país, ao nosso povo. Evidente que é por isso que o chanceler interino José Serra fez um pronunciamento querendo dar a volta, retornar à política anterior do seu governo e dos seus partidários do PSDB, que era uma política externa de submissão aos Estados Unidos. Nós não somos mais este país e a embaixadora americana sabe disso, a diplomacia americana sabe disso, o Brasil hoje é um Brasil que tem uma política externa universalista. Nós queremos falar de igual para igual com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a China, com a África do Sul, como queremos falar de igual para igual com os nossos irmãos latino-americanos afrontados por pronunciamentos absolutamente indevidos do novo chanceler interino José Serra. Quero dizer, senhores deputados, senhoras deputadas, que o meu partido, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, tem muita concepção assegurada de que este país tem que se desenvolver, mas o seu desenvolvimento se faz pautado num desenvolvimento com superação das desigualdades e com soberania nacional. Nós não podemos admitir que, mais uma vez, o governo americano, a diplomacia americana, queira se inserir e se intrometer nas questões que diz respeito à nossa gente. Por isso que eu concluo, senhores deputados, senhor presidente, senhoras deputadas, dizendo que nós temos absoluta certeza que o pronunciamento do representante dos Estados Unidos não é a, é um pronunciamento que despertará a consciência do povo brasileiro que não repetiremos 64 com um golpe acionado por potências que já não mais podem mandar no mundo. Era isso, senhor presidente.